ou na playlist de IPO Carlão, mestre com relação à inflação, hoje a sinalização na fala do Campus Neto o que podemos ter mais dois aumentos na taxa de juros o que implica a sinalização, primeira coisa que eu achei bem positiva, que eu tinha comentado tempos atrás aí, que ele começou a falar que bateu no teto e que eu achei que era uma manifestação delta política e que ele não deveria fazer aquilo para mim isso mostra seriedade com o trabalho, isso é ótimo mostra que ele não está encantado com a parte de agradar as pessoas e sim preocupado com a parte que ele tem que é tocar friamente o Banco Central em conjunto com o conselho do Copom é ótimo na minha visão que ele tenha se manifestado dessa forma de modo que eu vejo que ele de fato está baseando as decisões dele no que sai de evidência empírica, no que sai de fatos e não numa vontade de agradar a população favorecer mercado ou qualquer coisa do gênero, então isso é muito positivo com relação aos dois aumentos olha, se tiver dois três, quatro ou um a parte que é relevante para mim como eu sempre comento é a parte de eu não ver a inflação como estrutural, não acho que aumentar muito mais a inflação, os juros vai resolver grande coisa porque você não consegue resolver a inflação em geral com juros, você consegue resolver alguns componentes da inflação com juros em geral os que estão vinculados à demanda a gente tem um pedaço do inflacionamento que é diretamente vinculado em capacidade de oferta você não tem encarecimento de carro porque tem muita demanda por carro você tem encarecimento de carro porque você tem menos carro disponível em grande parte por dificuldades de cadeia de suprimentos você não vai resolver com juros nenhum pode baixar os juros pode subir os juros não vai resolver nada uma fábrica daquela de chip para ser feita é um baita de investimento e leva bastante tempo para ser feito então você não consegue trocar do dia para a noite não é uma chave que você liga e desliga a mesma coisa com o petróleo Biden entrou forte dizendo que ia liberar 180 milhões de barris um milhão por dia ali em conjunto com outros países que tem ali vínculo geopolítico de cooperação, diplomático ajuda um delta no curto prazo mas aquilo ali basicamente dá uma ponte para a galera que está investindo para aumentar a produção de fato conseguir chegar lá porque novamente não é uma chave que você liga do dia para a noite mesmo a retirada dos barris da reserva ainda assim é uma coisa que leva uma, duas semanas para começar a acontecer aquele petróleo fica fundado pode ser um delta ignorante que é a forma como eu vou falar mas basicamente é isso fica fundado em cavernas para retirar é um processo que leva um tempinho para dar inicialização as reservas estratégicas americanas então não é um processo que você faz durante o dia então assim essas coisas não vai resolver subindo duas, três ou dez vezes os juros certo? quanto mais ele aumentar os juros agora maior é a pressão que a gente sente no curto prazo não sendo estrutural a inflação não é provavelmente um problema é um delta pressão agora certo? a questão que a gente pode ver é que o efeito que tem daquela subida de juros sobre a inflação efetiva é marginal porque grande parte da inflação ele pode subir os juros para 30% vai reduzir o preço do petróleo? não vai certo? não vai então assim grande parte daquela bandeira tarifária de energia vai reduzir com subida de juros? não vai não vai certo? então assim grande parte da inflação da pressão inflacionária não vem propriamente de fatores que ele consegue resolver com juros acho que é saudável ele sinalizar para o mercado que ele está levando em consideração dados novos que foram surpreendentes e que aquilo ali muda a forma que ele vê a curva de juros acho ótimo não acho que é isso que vai resolver então assim a gente tem uma pressão delta mais delta menos no curto prazo que ponto é isso? é uma pressão delta mais delta menos no curto prazo o fato relevante efetivamente no grosso da inflação é resolver a questão geopolítica na Ucrânia a guerra que está acontecendo pela invasão russa é começar a resolver e talvez agir para tornar mais forte e mais resiliente as cadeias de suprimento e aí questões fiscais aqui no Brasil também aumentar gasto do governo não é algo que colabora certo? e aí não adianta também inflação porque se você está jogando dinheiro com a população não vai resolver certo? então basicamente essas questões mas eu não vejo como relevante para a tese como um todo é essa parte que eu comentei vai ter um efeito marginal sobre a inflação a inflação deve naturalmente começar a reduzir à medida que impacto de questões globais começarem a ser reduzidas em grande parte pelo menos a questão da crise hídrica por exemplo também se a gente não tiver crise hídrica é mais um ponto favorável e positivo que tem zero a ver com a inflação seja e aí e aí Obrigado.